Obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Dizer em primeiro lugar que esta matéria é uma matéria obviamente da maior importância e que este é, de alguma forma, um combate contínuo, um combate que não começou aqui, não terminará seguramente aqui. De facto, e como aqui já foi referido, dentro da nossa ordem jurídica e dentro daquilo que são os crimes previstos na ordem jurídica, é difícil de encontrar um crime mais hediondo, mais repugnante, mais aviltante do que a pornografia com menores, o tráfico sexual de menores, a exploração de menores ou a pedofilia. É difícil encontrar um crime mais aviltante. E é talvez por isso que este crime choca particularmente a opinião pública e é também por isso que se encontram duas ou três correntes fundamentais no combate a este crime. Não haverá nunca, ao contrário do que aqui foi dito, uma espécie de concurso das ideias. As ideias são conhecidas, estão estabelecidas e os caminhos que são seguidos nos vários países estão também conhecidos e estabelecidos há muitos anos. O CDS tem uma história nesta matéria, fomos dos primeiros partidos a propor, por exemplo, a criminalização da utilização ou da mera posse de pornografia com menores, fomos os primeiros a propô-lo. Temos uma história nesta matéria, temos tomado iniciativas nesta matéria, no entanto, quereria dizer aqui hoje que não deixa de ser curioso que se os seus deputados atentarem na discussão sobre isto e sobre as propostas que o Partido Socialista nos traz aqui hoje, na opinião pública e até na comunicação social, curiosamente o grande destaque não é o que vamos discutir, o grande destaque é o que foi retirado da ordem de trabalhos e que nós não vamos poder discutir. Não deixa de ser curioso. E eu queria sublinhar aí e deixar isto muito claro, que é difícil também, não só encontrar aquilo que foi um precedente e um precedente absolutamente errado que aqui foi tomado ontem por parte do Partido Socialista, de uma maioria simples em sede de primeira comissão barrar aquilo que nós podemos discutir ou não neste plenário. Eu quero lembrar que propostas como a chamada lista dos pedófilos, propostas como a própria criminalização da pornografia ou da detenção de pornografia, na altura também foram consideradas inconstitucionais, também levantaram dúvidas de constitucionalidade, só que ninguém se arrugou o direito numa conjugação entre um parecer do Partido Socialista na primeira comissão e uma decisão da presidência aqui de barrar essa mesma discussão. Porquê? Porque essa discussão é uma discussão que os cidadãos fazem, é uma discussão que tem opinião na corrente pública e que não devia ser proibida a sua discussão. Enfim, é uma decisão de tão grande bom senso que aquilo que teria provavelmente um voto neste plenário passa a ser o grande tema da discussão na sociedade portuguesa. Dito isto, dizer que em relação à proposta que o Partido Socialista traz, não àquelas que o Partido Socialista barrou e que teriam o nosso voto contra também, que não fiquem dúvidas sobre isso, aquilo que o Partido Socialista traz terá o nosso apoio. Ou seja, alterar o artigo 5º do Código Penal, ampliar a responsabilidade das pessoas coletivas, tomar medidas de combate ao turismo sexual, definir e tensificar o conceito de pornografia infantil, isso para nós não tem problema e terá, obviamente, o nosso apoio. Não é, no entanto, repito, uma discussão encerrada e é, na nossa opinião, uma discussão em que todas as funções das mais radicais às menos radicais poderiam e deveriam estar em cima da mesa para que esta Câmara decidisse em absoluta liberdade. A Câmara de 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 Câmara de